Papel Gente Olha aqui Eu sou a Lixeirinha do Brasil e está começando mais um vídeo aqui nesse canal Oi gente, tudo bem com vocês? E aí está começando mais um vídeo nesse canal, estou na rua gente E hoje eu vim gravar um vídeo para vocês Quem me acompanha vai lembrar gente, vocês lembram daquele monitor que estava lá em casa, que a moça me deu e tal Então, eu tinha falado com vocês que a gente iria criar uma TV Smart, né? Então ó, já deixa o like, já compartilha esse vídeo Você que está caindo aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui Hoje eu vou buscar gente, o aparelhinho, tá bom? Um conversor também que eu comprei numa loja para a gente montar a nossa TV Smart Então vocês vão comigo, vão acompanhar todo esse vlog do vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Bora, é aqui perto da minha casa mesmo Então a gente vai andar um pouquinho, tá bom? Um pouquinho, um pocão E é isso gente, então vambora Porque começou mais um dia de vídeo de lixo aqui nesse canal Gente, eu sou muito curiosa E cheguei aqui, ó Gente, eu nem vim para mexer no lixo Olha o que eles deixaram separado aqui Ó, estou até sem luva Mas eu vou pegar sem luva Só está trincado, eu acho Negócio do galo, olha Aqui Tem umas louças aqui Tem umas pratinhas Cara, a gente vai levar Eu não vim para mexer no lixo Mas, cara Olha aqui Mas isso aqui, ó Dá para a gente levar, né? Ó, a xícara ali está quebrada Olha aqui Que bonitinho Dá para a gente levar Agora eu estou achando que aqui deve ter alguma coisa Só que, tipo, gente Eu estou sem luva, cara Estou sem luva Ai, não tem nem como mexer aqui, gente Estou sem luva Mas eu estou curiosa Agora eu estou curiosa para mexer aqui Eu estou sem luva, hein? Será que aqui tem alguma coisa Não vai ter nada Não vai ter nada É só o lixo mesmo Eu vou fechar aqui Para a gente continuar Fechei Então é isso, gente, ó Vou levar O negocinho do galo, tá? E é isso Gente, eu não posso ver Um trem jogado Um lixo Que eu quero ver se tem alguma coisa Cara Olha aqui Aí eu caçando trem Aí eu caçando trem Ó Aí eu caçando coisas Meu Deus Gente, que curiosidade Amanda O que tem aqui? Aqui tem coisa, olha Pera aí Gente, eu não consigo, cara Eu não consigo, cara Sério Eu preciso olhar, gente Eu estou sozinha, cara Eu estou sozinha Nem sei se isso aqui é de alguém Mas eu acho que não Está aqui jogado, ó Olha aqui Tem um tanto de DVD aqui Olha aqui Esquete Papel Acho que é sapatão mesmo Peraí que eu vou olhar Olha aqui Tem um negocinho aqui, ó Negocinho de barbear Peraí Deixa eu olhar Olha aqui Ó, um negocinho de barbear Dá pra gente levar Vou colocar aqui Deixa eu ver Tem umas coisinhas aqui no fundo, olha Gente Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu estou puçando aqui nesse lixo, olha Tem uma bolsinha aqui Estranho aqui Sabe? Olha aqui Pasta de dente Caramba Gente, eu vim buscar um negócio Estou achando outra coisa aqui Meu Deus do céu Ah, não Esse aqui está rasgado Eita Aqui, ó Parece que aqui tem coisa, ó Eita Gente Grampeador Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas estou tentando gravar E dá 100 CD, sabe? Ó Muito CD Tá vendo? E aí deixaram jogado aqui Mas isso aqui a gente dá pra levar Tá vendo? Isso aqui a gente dá pra levar Eu vou juntar aqui, gente Vou deixar tudo juntadinho, tá? Esse aqui, gente Não tem nada Se tinha Alguém já levou, né? Porque estava jogado aqui Mas eu acho que aqui não tem mais nada Não Só deixou E aí, gente Encontrei isso aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, gente Eu estou fazendo outra coisa Vim fazer outra coisa Encontrei essas coisinhas aqui, ó Nesse lixo aqui, ó Estava jogado aqui Mas é isso Vamos continuar, tá? Ó Grampeador Parece que está bom, ó Grampeador Então, gente, ó Eu vim fazer uma coisa E já estou fazendo outra, né? Já encontrei um tanto de coisa aqui E vamos lá na loja Porque eu nem cheguei na loja ainda Tá? Então a gente tem que ir pra loja Tá bom? Vamos lá Porque eu já estou atrasada Já espero que Espero que as minhas coisas estejam lá Né? E vamos continuar Gente, a lojinha está lá na frente Tá? E assim que eu pegar Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? A gente está chegando Ali na lojinha O moço falou assim Que meu produto estava lá na loja Está ligando pra outro lugar Pra buscar meu produto, sabe? E aí pediu pra eu me esperar aqui Na pracinha que tem aqui perto Uns dez minutinhos Tá bom? Vou esperar Porque eu preciso voltar com meu negócio Pra gente testar Tá bom? Se não der nesse vídeo A gente faz outro vídeo Tá bom? Pra gente gravar Mas eu vou esperar aqui Tá? E ele falou que ia estar pronto Daqui dez minutinhos Com o moço ia trazer Não sei de onde e tal Eu só sei que eu paguei pelo negócio Então eu quero meu negócio Mas é isso A gente vai esperar aqui, tá bom? Estou numa pracinha aqui esperando E é isso Ficam irritados Quando vocês compram alguma coisa E essa coisa Tipo, demora a ficar pronta? Cara, eu fico pera a vida, sabe? Tipo, muito brava Mas enfim, gente A gente tem que ter paciência Com tudo nessa vida, né? Vendo ali, ó Tem alguma coisa ali, ó Pera aí que eu vou lá ver Tem alguma coisa aqui, gente O que é isso? Papel O que é isso? Gente Olha aqui Gente Alguém perdeu Olha Nossa Deus, e agora? Alguém perdeu esse dinheiro, tá? Olha, eu vou mostrar pra vocês A pracinha Não tem ninguém Só tem eu aqui nessa pracinha Estou aqui sentada Já tem um tempinho já E não tem ninguém Não vi ninguém passando por aqui, sabe? E gente Esse dinheiro estava ali Eu fui ver isso agora, né? Eu vou mostrar pra vocês O papelzinho, tá bom? E não tem como devolver Porque não tem nome Não tem nada Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar pra vocês A pracinha Tá vazia Não tem ninguém aqui Não passou ninguém aqui E é isso, gente É isso Alguém perdeu dinheiro E assim Não tem nome de nada Não tem lugar Não tem nada Não tem nada Nada, nada Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente Essa é a pracinha, ó Não tem ninguém Olha aqui, ó Ninguém comigo Tá vendo? Estou sozinha aqui, ó Sozinha E o negócio estava ali, ó Estava ali, ó Tá vendo? E ninguém, cara Gente R$48,00 Olha o papelzinho Olha aqui, ó Estava enrolado nesse papel Só que esse papel Não tem nome de nada Não tem nome de lugar Não tem nada Nada, nada, nada Só você tá falando aqui, ó O valor Só você tá falando aqui O que a pessoa comprou, ó Mandioca Aí tem o valor aqui, ó Tá vendo aqui o valor? R$13,27 E tava enroladinho assim, ó E agora, gente? Tá bom? Já pegou o produto Chegou Tá aqui na sacolinha Tá? Tô indo embora, gente Porque realmente Eu tô assustada Porque, tipo, cara Como assim a pessoa Ela perde o dinheiro assim E Da onde que é esse dinheiro? Quem passou? Não tinha ninguém Não tinha ninguém na rua Não tinha ninguém na pracinha Então, tipo Não tinha como eu ir atrás Não tinha como Perguntar de quem era, gente Então, assim Eu acho que Se tivesse nome, sabe? Eu até iria atrás Até tentaria devolver Mas não tinha nome Não tinha nada E aí eu comecei a ficar Um pouco com medo Busquei o produto, gente Tô ofegante Porque eu tô passando mal, gente Eu não imaginaria Que acontecesse tanto de coisa Que aconteceu em um vídeo só Um lugar que é bem deserto também Essas ruas aqui São bem desertas Mas tô indo pra casa, tá bom? Chegando em casa Eu vou finalizar esse vídeo Tá bom? Então Vambora pra casa Cheguei em casa aqui, ó TV Box Já está aqui, ó Tudo certinho Já olhei, tá? A gente vai montar O conversor Que precisava de comprar Né? Aqui também E aqui tá o WhatsApp Gente, que não deixou gravar E aqui, gente Tá os pratinhos E aqui as coisinhas Que eu encontrei Coloquei sobre essa toalha aqui Porque essa toalha já tá suja Tá? Olha aqui, ó Passa de dente Deixa eu ver a data de validade Não tem data de validade Não tem, gente Mas olha aqui, olha Top, né? Nunca vi Carvão ativado Essa passa de dente E aqui está o dinheiro, gente O dinheiro E a notinha Que está aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês Gente, não tem nome de ninguém aqui, ó Olha Tá vendo? E é isso, gente Ó Tava jogado lá Vocês viram? E é isso E aí eu vou montar Nossa TV Box No próximo vídeo Gente, aqui também Tá um negocinho do galo Olha Que bonitinho Dá pra enfeitar, né, Azaf? Né? Muito top Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu vou montar, gente A TV Box Tá bom? No próximo vídeo Tá? Porque, gente Já tá Minha vida já tá Uma loucura aqui Tá bom? Já cheguei tarde em casa Porque eu fiquei muito ansiosa Ainda não estou acreditando, né? Que aconteceu tudo isso nesse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Então deixa like Compartilha Até o próximo vídeo Obrigada por terem assistido até aqui Um super beijo Fiquem com Deus E tchau Tchau, gente Fui Dá tchau, Azaf Tchau Tchau Dá tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente